Eu não ajudo em nada, Bruno. Ah, isso aí não é difícil. Eu não sabia o nome ainda, cara. Quantos pilotos com passagem pela Fórmula 1 já venceram na Stock Car? Tem tempo pra responder? Difícil essas perguntas, hein? Ah, mas aí é muito difícil. Conta treino ou só corrida? Com passagem pela Fórmula 1 já venceram na Stock Car. Vamos lá. E o Hoffman? Mas ele não correu de Fórmula 1. Ele correu de Fórmula 1. De Grasse, o Chico, o Serra, o Rubinho, Zonta, o De Grasse. Eu acho que o Pisona venceu uma corrida. Ganhou uma prova, eu acho. Antônio Pisona, Raul Boésio, o Massa não ganhou prova de Stock Car. Tá, precisa de um número final. Então eu vou ter que fazer uma Rubens, com certeza. Zonta, Piquet, Rubinho. Primeiro que eu lembrei, Rubens vai querer. Ricardo Zonta, Rubinho. Rubinho e Ricardo Zonta. Só lembra desses dois. Ah, você quer números? Fazer muita conta. Ah, esqueci de contar. Quantos eu contei até agora? Se eu vou fazer a conta... 17? Sei lá. 13. Uns quatro. Sete. Cinco. Cinco. Não peça pra listar, porque daí eu vou passar vergonha. Não, quatro. No mínimo, sete. Oito. Seis. Ah, quatro? Vou ficar aqui pensando, vai começar meu treino, tem que ir embora. Oito horas da noite, você quer que eu pense ainda? Acho que três. Burt. Falei Burt? Ah, não sei. Oito, cara, eu não sei. Foi uma porrada. Pisônia. Pisônia não ganhou. Ah, ganhou comigo, cara. A gente ganhou junto, no mesmo fim de semana. Eu coloquei Pisônia não ganhou, opa. Uns seis. Não sei se eu tenho mais tempo pra pensar, mas acho que sete é o número... Nelsinho Piquet, oito. Pelo amor de Deus, Nelsinho Piquet, oito. Ah, mais? Ah, eu peguei até a agulha. Pela tua cara, deve ser pelo menos o dobro. Doze. Onze. Ganharam corrida nesse tocar? Trinta anos antes de eu nascer. Onze. 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 Eu chutei um monte pra não ter que passar. É muita gente. São onze? Rapaz. É, onze eu teria... Tá vendo? Tem que ir. Na roleta tem que ir no onze, velho. Fica duvidando.